Ivan, preciso que me leve até a igreja. Sim. Mas, senhorita... O que foi, Ivan? Não quero ser indelicado, mas me prometeu uma recompensa pela surra. O que foi, Ivan? O que foi, Ivan? Andei me informando. Quando uma alma volta em outro corpo, as recordações ficam distantes, difusas. Ele está encantado pelo brilho no olhar da Serena. Cristina, precisamos dar uma grande tacada. Até agora, os nossos planos foram simples demais. Precisamos acabar com o amor do Rafael por ela. Dilma fez por todas. Sim, mamãe. Sim, mas como? Peça ao Guto para seduzir a Serena. O Guto. Mas quando ela viu o Guto, quase teve uma síncope. Ela é tola. Quando ele se aproximar, ela se deixará levar. Nem vai perceber o que está acontecendo. E quando o Rafael encontrar os dois juntos, ele não perdoará a Serena. Pior. Pior? A Luna nunca trairia o Rafael. Se ele achar que foi traído pela Serena, ele não acreditará mais que ela é a Luna. Boa noite. O pessoal está na pensão? Sim. Eu estou esperando a Dalila. Entra. Obrigada. Agora você vai morar aqui comigo, Terê. E o Jolie? Onde fica? Quem Jolie? Meu cachorro. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Vem, Jolie. Jolie. Ele fica no pátio. Fica no pátio. Esse saco de fugas aqui dentro de casa. Ai, que vida. E você, menina? Veio querer tirar alguma vantagem também? Não. Eu só queria falar com o Vitório. Em particular. O que faz na porta, Aldão? Estou esperando a Dalila. Ela não é sua noiva? Devia saber onde ela anda. Vitório, a mamãe quer montar um restaurante. É mesmo que eu não sei. Só que essa sua mãe tem o nariz empinado. Diz que não me quer como cozinheiro. Eu que sou o melhor cozinheiro da cidade. De toda a região. A mamãe não tem muito dinheiro. Ela precisa de você. Ivan, amanhã vá procurar o Guto. Devo lhe dar outra sua, senhorita? Não, não. Diga que eu estarei esperando na igreja. Quero ter um particular com ele. Não estranhe, Ivan. O Guto já sabe que não pode me afrontar.